Suca Toma Vem na punta Seguem a coluna dos sem noção Vai se tratar Porque agora aqui já não tem perdão Sai, sai, sai Vai, vai, vai Já não vai dar mais Ontem você me negou Hoje queres meu amor Saiba que a filha andou Vai ter que ir lá atrás procurar outro amor Ontem você me negou Hoje queres meu amor Saiba que a filha andou Vai ter que ir lá atrás procurar outro amor Chupa dedo Agora chupa dedo 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 Oh, na, 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 na O que fizeste não merece meu perdão Oh, na, 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 na Pode dizer porque aqui não vai estar não Lembro que já me disseram que Não presta Hoje não quero mais saber de ti Hoje não quero mais saber de ti Saiba que a filha andou Saiba que a filha andou Vai ter que ir lá atrás procurar outro amor Chupa dedo Chupa dedo Agora chupa dedo Chupa dedo Chupa dedo